Olá, Cassiano Bittencourt pelo Básico da Bolsa, hoje para explicar o que são opções. Então, opções são derivativos, que podem ter aí uma infinidade de especificidades, inclusive a gente vê opções aí bem específicas e bem diferentes quando a gente está falando de opções exóticas, mas aqui a gente vai tratar do básico e as opções básicas elas dão o quê? Elas dão ao portador desse título um direito à compra de ações, no caso de calls, que nada mais são do que opções de compra, ou venda de ações, no caso das puts, que nada mais são do que opções de venda, por um preço pré-determinado durante um período pré-definido. Vale lembrar que cada opção de compra dá direito à compra de uma ação, uma unidade da ação em questão. Como exemplo, a gente pode ter, por exemplo, uma call ou uma opção de compra a R$2,00, válida até dezembro de 2019, então eu posso exercer esse direito até dezembro de 2019, do CRFB3, por exemplo, a ação da Carrefour, a R$20,00. Então você pode ver ali que o preço da opção de compra e o preço do ativo que eu posso comprar são diferentes. Por quê? Porque o preço da opção, e isso vale lembrar bem, é pura e simplesmente o preço do direito de poder comprar o ativo final, no caso a ação do Carrefour, pelo preço pré-determinado, no caso R$20,00. Lembrando sempre, cada opção, uma ação. Então se eu quiser comprar, se eu quiser ter o direito a comprar 200 ações, eu tenho que ter ali 200 opções. Por hoje eu fico por aqui, vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como o primeiro detalhe, e até amanhã.